O segredo da felicidade da família Esse é o tema do segundo dos 10 dias de oração onde a gente tem estudado aqui a cada dia e eu espero que você esteja reunindo a sua família os da sua casa para refletir um pouquinho mais ontem você deve ter estudado aí a respeito da restauração da imagem de Deus na sua casa, na sua vida e essa tem que ser a prioridade número um mas hoje a gente vai descobrir aqui o segredo da felicidade e o primeiro dos textos bíblicos que aparece aqui no nosso estudo está lá em Deuteronômio capítulo 6 a partir do verso 4 é famoso, mas não deixa de ser especial escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma e com toda a sua força estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração você as encurcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa andando pelo caminho ao deitar-se, ao levantar-se também deve amarrá-las como sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os seus olhos e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas para dentro olha só, esse é apenas o primeiro texto há coisas maravilhosas aqui hoje nós vamos estar orando por cinco familiares que a gente vai escolher vamos interceder por eles mas também nós vamos orar para que durante esses dez dias a nossa família, você aí na sua casa eu na minha, a gente consiga ter um pouco mais de comunhão com Deus e entre nós, em Cristo e por isso não deixe passar esse dia em branco reúne sua família reúnam-se em oração e descubra o segredo da felicidade em Cristo Jesus reúne sua família reúne sua família reúne sua família Obrigado.